O peixe frade, ou como também é conhecido, paro, é um peixe anjo, ou um peixe da família ou macantidia. Eles são comumente encontrados no oceano atlântico, indo da costa de Nova York, passando pela Flórida, Bahamas, Golfo do México, Caribe, até chegar ao Brasil. São peixes que, embora possam ser encontrados nadando sozinhos, gostam sim é de ficar em grupos, não muito numerosos, e muitas vezes são encontrados nadando até em pares. Apesar de quando juvenis apresentarem essa coloração preta com listras amarelas, esse peixe irá mudar de coloração conforme vai atingindo a maturidade, ficando com uma cor totalmente diferente quando adulto. Por falar em peixe adulto, esse peixe pode chegar a atingir até 41 centímetros de comprimento, e ele pode viver aproximadamente 27 anos. Então, caso você queira ter um peixe desses em um aquário não muito grande, adquira um peixe juvenil pequeno, que sem sombra de dúvida, ele vai levar um tempo considerável para crescer até atingir o ponto em que você ou vai precisar trocar o aquário, ou então trocar o peixe para outro aquário maior. São peixes de uma alimentação onívora, mas são bem mais voltados à alimentação vegetariana, comendo desde algas e esponjas, o que pode representar até 70% de sua dieta, incluindo também até invertebrados. Uma curiosidade legal desse peixe, além da mudança de cor, é que ele é considerado um peixe limpador quando juvenil. Isso mesmo, ele irá procurar comida em peixes maiores, consequentemente os livrando de parasitas de exoesqueleto, mas infelizmente perde essa característica quando adulto. Um fato muito curioso de se saber é que esse peixe frade já é sim reproduzido em cativeiro, o que é muito legal, pois os peixes que encontramos nas lojas de aquarismo não necessariamente foram capturados nos oceanos, ajudando assim a manter uma população saudável desses peixes em nossos mares. Obrigado por assistir ao nosso canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixe um comentário.